Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Ficar com... Você fica contra a pessoa Não vou não Já desvensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que um grave Chama na pegada e vem! E com o som do paredão Você bota seu batom de cereja Eu bebo, você bebe Eu bebo, você bebe E com o som do paredão Bota o batomzinho e eu tiro, viu? Eu bebo, você bebe Eu bebo, você bebe Sacana! E não vou não Já desvensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Cê tá batendo muito mais que um grave Para que o som do paredão Para que o som do paredão Não toca Chama na pegada e vem! Chama na uns abraços especiais aqui E aí Obrigado.